Nós estamos aqui para mostrar que a cidade inteira faz parte dessa conversa, faz parte desse protesto. No final deste ato, nós vamos lançar com todo o nosso coração e nosso senso de humor um novo vídeo. Este vídeo que se chama Novo Apocalipse Recife. Vai mostrar o que está acontecendo na nossa demolida e vertical cidade hoje. Então convidamos a todos, e a todas, desculpe a infecção de gênero. Onde terão uma boa surpresa? Ocupar! Resistir! Resistir!